Olá, hoje é 24 de março de 2015, está na hora de dar uma tarde, com as principais notícias do dia. Polícia civil de Ribeirão Pires, que tem de fim que localiza o momento que o dia abandonado, que é um dos coletores de lixo na região, é parcial e ainda não controverte o coleta. Previdência de Ribeirão Pires, que realiza-se uma estadual de mobilização contra a lei, e a previsão não tem para amanhã. Por isso, em instância. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Ah, qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás, não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, governo do estado de São Paulo. Mãe do filho abandonado afirmou não ter condições de criá-lo. Abandonado no quintal de uma residência da região de Orofino Paulista e Ribeirão Pires, um menino recém-nascido foi encontrado no último dia 4. A moradora da residência, Elinice Rodrigues dos Santos, encontrou a criança e imediatamente a entregou à polícia. Questionada quanto ao abandono do recém-nascido, a filha de Anice, menor de idade, confessou ter abandonado a criança após entrar em contato com a mãe do bebê, Camila Lopes da Silva, de 30 anos, e impedir que a criança fosse entregue a uma família do Espírito Santo. A menor contou com a ajuda da amiga Carolina Fernandes da Silva, de 18 anos, no momento do abandono. Carolina deve responder pelo crime de periclitação da vida por deixar o recém-nascido em um quintal onde vive um Rottweiler que se solta com frequência. Através de um número de telefone, a polícia localizou Camila, na capital paulista, na região da Penha, onde vive com um filho de 2 anos e uma amiga. Camila confirmou que a criança seria entregue a uma família do Espírito Santo e que, para isso, viajaria até Vitória para o parto. No caminho, próximo à cidade de Queluz, passou a sentir contrações e foi levada para uma ambulância, à cidade de Cruzeiro, onde o bebê, a quem deu o nome de João Lucas, nasceu. Após não conseguir mais contato com a suposta mãe adotiva, através da internet, soube que a menor teria interesse na adoção. Após dois dias de seu nascimento, trouxe o menino à cidade de Ribeirão Pires, entregando à criança as meninas, que afirmaram que a família estaria ciente da adoção. Segundo a menor, em depoimento, inicialmente entregaria um recém-nascido à delegacia, mas decidiu que gostaria de ficar com a criança, levando-a para sua residência e simulando um abandono. Camila afirmou que, além de João Lucas, é mãe de outros dois meninos, um aos cinco anos, que mora com a avó paterna, e outro de dois, criado por ela. E, por isso, não tem condições de criar o mais novo. O bebê, que ainda não foi registrado, permanece em abrigo, aguardando posição da Justiça. A paralisação dos coletores de lixo deve seguir os próximos dias, mas negociações vêm sendo feitas. A greve dos coletores de lixo da região do Grande ABC é parcial e ainda não traz complicações para a população. Segundo o Sindicato dos Empregados e Empresas de Prestação de Serviços de Aceio e Conservação, Limpeza Urbana e Conservação das Áreas Verdes Públicas e Privadas de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires, a paralisação já atinge 30% dos trabalhadores, mas o número deve aumentar. A Lara Central de Tratamentos de Resíduos, responsável pela coleta nas cidades de Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Mauá, informou que o aterro sanitário continua funcionando normalmente, mas que parte dos servidores responsável pela coleta está de braços cruzados. A empresa declara que a greve deve continuar nos próximos dias, mas negociações estão sendo feitas para que os trabalhos sejam normalizados o mais breve possível. Segundo o Sindicato da Categoria, os trabalhadores reivindicam 11,73% de reajuste, enquanto os empresários do setor se propõem a elevar os salários em 6,5%. A Prefeitura de Ribeirão Pires informou que, por conta da greve, realizará a coleta de lixo em toda a cidade com caminhões próprios, em caráter emergencial por ação preventiva. Até mesmo a defesa civil está promovendo a coleta. Em sua página na rede social, os responsáveis pela pasta admitem que essa não seja a função do departamento, mas que não poderiam deixar de auxiliar na coleta, já que se trata de caráter emergencial. A Prefeitura da Estância reforça que a paralisação se dá por reivindicação salarial por parte dos trabalhadores junto às suas empresas e aproveita para informar que a administração se mantém em dia com os pagamentos de seus fornecedores. A Prefeitura de Mauá solicita que os moradores durante o período de greve sejam compreensivos e armazenem o lixo nas residências, evitando que bichos como ratos e insetos sejam atraídos. Rio Grande da Serra até agora não se manifestou sobre a greve no município e os impactos que a mesma vem causando à população. A Semana da Mobilização contra a Dengue acontecerá até o dia 27 de março. A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde de GEM, realizará a Semana Estadual de Mobilização contra a Dengue até o dia 27 de março. A campanha destaca o alto número de casos registrados e de óbitos no estado de São Paulo, principalmente na capital e interior do estado. O Centro de Controle de Zoonoses irá conscientizar a população sobre os cuidados necessários para impedir a proliferação do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue e outras doenças. A população deve ser alerta, aumentando os cuidados já habituais de outros anos e ampliando a atenção quando utilizar bacias, baldes e afins para amenizar águas das chuvas, mantendo esses recipientes bem tampados. Lembre-se, normalmente a primeira manifestação da dengue é a febre alta, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, mialgia, artralgia, prostração, dor nos olhos e erupções na pele. Falta de apetite, náuseas e vômitos também são comuns. Nessa fase inicial da doença, pode ser difícil diferenciá-los de outras doenças febris. Os munícipes que suspeitarem de algum foco ou criadouro do mosquito da dengue podem solicitar a visita de um técnico da Vigilância Sanitária através do telefone do CCZ 4824 3748. A programação completa da Semana de Mobilização você encontra no site da Folha. Amanhã, em Ribeirão Pires e Malóia, em frente da Serra, a previsão é de sol com algumas nuvens e névoa amanhecer. Com mínimo de 16 e máxima de 23 graus em frente da Serra, mínimo de 17 e máxima de 23 e para o Pires e Malóia. E essas são as principais do sexto dia. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho